ZYA 250, TV em Tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Empresário reage a assalto e é morto com um tiro na cabeça em bairro nobre da capital. Vigilância sanitária fecha drogaria irregular durante fiscalização em Flores na zona centro-sul da cidade. Mototaxistas fazem protesto contra a fiscalização da prefeitura. Preso um homem acusado de matar um advogado paraense em Manaus. Sistema de geração de energia elétrica vai ser abastecido por gás natural e isso pode baratear a tarifa. E ainda exames de direção do DETRAN vão ter protótipo de ciclista para reduzir acidentes com quem usa a bicicleta. O Jornal em Tempo desta sexta-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Um empresário foi morto durante um assalto no Vieira Alves, zona centro-sul da capital. Ele havia acabado de sair de um banco e teria reagido. Foi nessa área do Vieira Alves, bairro nobre da capital, câmeras de segurança dos comércios registraram o momento em que o empresário foi assaltado. Repare nesse vídeo. Lá no fundo, mesmo longe, é possível perceber quando dois homens em uma moto abordam a vítima. João Paulo Bás foi morto com um tiro na cabeça e teria reagido ao assalto. Ele era dono deste salão de beleza também no Vieira Alves. Segundo a polícia, o proprietário do salão saiu de um banco que fica na esquina dessa rua depois de tirar um dinheiro para o pagamento dos funcionários. Foi nesse percurso do banco até o salão de beleza, que dá uns 500 metros, que dois homens em uma moto atiraram contra ele. De acordo com a polícia, um dos suspeitos estava vestido de mototaxista. Os assaltantes só levaram o celular da vítima. Não chegaram a pegar o dinheiro. A viatura chegou um minuto após, ele ainda estava com vida, estava respirando. Foi um disparo realizado na cabeça. E o SAMU chegou rápido aqui ao local, efetou massagem cardíaca nele, tentou reanimar. Passou aqui uns 20, 15, 20 minutos tentando reanimá-lo, mas infelizmente não conseguiu manter ele com vida. Esse foi o quinto assalto esta semana nessa área da cidade. Funcionários, familiares e amigos do empresário estiveram no local. Eu não tenho o que reclamar. Acho que ninguém aqui tem o que reclamar dele, entendeu? Porque ele era um patrão super bom, entendeu? Uma pessoa de Deus mesmo. Segundo os familiares, João trabalhava havia dois anos com salão de beleza. E de 15 em 15 dias ele fazia depósitos e costumava ir a pé até o banco por ser próximo do local de trabalho. E na madrugada de hoje, cinco homens foram presos depois de uma troca de tiros com a polícia no Aleixo, zona centro-sul da capital. Segundo a polícia, o grupo fazia assaltos no centro de Manaus. Com o bando, foram apreendidos, além do carro, dois quilos e meio de maconha do tipo skunk, oito celulares e uma pistola de uso exclusivo da polícia. O caso foi encaminhado ao 16º DIP. E na noite de ontem, uma mulher matou um feirante com 14 facadas depois de uma tentativa de estupro. O caso foi no Jorge Teixeira, zona leste da capital. O crime aconteceu por volta das seis e meia da noite. Vizinhos afirmam ter ouvido gritos de socorro do feirante Manuel Santos de Souza antes dele morrer. O homem tinha 53 anos. A suspeita é de que Daiane era garota de programa e já conhecia a vítima. Ele vendia as bebidas dele aqui e sempre vinha mulher com ele, né? Daiane foi detida por policiais da 30ª SICOM. Ela foi encontrada junto à vítima. Os dois estavam sem roupa. Os moradores tentaram agredir a moça. A polícia precisou intervir com spray de pimenta. O doutor pai de família... Pode fazer isso, vamos! Daiane que morreu! Depois de muita confusão, ela foi levada à delegacia. Daiane! Daiane foi trazida até aqui ao 14º Distrito Integrado de Polícia, na Zona Leste. Em depoimento com a polícia, ela disse que visitou o feirante para pedir dinheiro, mas foi ameaçada com uma faca em troca de relações sexuais. Em um momento de descuido, ela roubou a faca do homem e desferiu 14 facadas nele, sendo elas no braço, peito, coxa e também nas costas. A família do feirante esteve na delegacia, onde aguardava o processo de flagrante da moça. Daiane já tinha passagem pela polícia por uso de drogas. Por enquanto, ela aguarda a decisão da polícia para saber se será indiciada por homicídio culposo ou será acatada a alegação de legítima defesa. O Departamento de Vigilância em Saúde fiscalizou hoje drogarias da Zona Oeste de Manaus. Uma delas foi interditada. Três drogarias foram fiscalizadas, mas apenas uma estava irregular. Local não tem farmacêutico e nem licença para funcionar. Oito meses atrás, a drogaria já havia sido interditada por aplicar medicações injetáveis sem a presença de um farmacêutico. Dessa vez, a interdição foi total. A gente percebeu que o custo mesmo persiste na prática regular da aplicação de injetáveis, levando agora a interdição total do estabelecimento, que vai perdurar enquanto existirem irregularidades. A drogaria foi lacrada e os medicamentos apreendidos. A multa pode chegar até 36 mil reais. A proprietária não quis falar sobre a interdição. Além do processo administrativo, ela pode responder criminalmente. Em instantes, petroleiros fazem manifestação por melhores condições de trabalho. E ainda, mototaxistas protestam contra a fiscalização da Prefeitura. Você confere já já.